Lote número 52 em leilão Astra, Redback, 4 porteiro Advantage, 2.99 em leilão 9.400, oferta online, que ainda mais que 9.4 e 6, 9.8 eu tenho, 9.8 oferta comigo, 9.8, 10.000 online, 2 também online, 10.200 eu tenho, oferta, oferta online, e 4 correio e 6 eu tenho no corredor, 10.600 eu tenho, oferta de 8 online, 10.800 eu tenho, 11.000, 11.000 reais oferta online por enquanto, não mais, 11.000 reais eu tenho, oferta e 2, e 4 online, 11.400 oferta online, e 6 voltou, 11.600 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, não mais, 11.600 eu tenho, oferta auditório 12.600 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, e 8.11 é online, 11.800 oferta online, 11.800 eu tenho, oferta online, 12.000 é redondo, 12.000 reais eu tenho, vou vender, 12.000 reais oferta, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, 12.000 é venda, do corredor, o corredor, loto 55, Space Fox Comfort 277, em leilão, tá na tela, 8.200 reais oferta online, 8.4 e 6 eu tenho, 8.8 também, 8.8, 9.9, 200 é comigo, 9.2 eu tenho, 4.9, 6 online, 9.8, 10.10, 10 é comigo, 10.000 reais e 200, 10.2 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, não mais, 10.4 e 6 agora, 10.6 da primeira, 10.600 eu tenho, oferta, oferta auditório, 8, 10.8 eu tenho, oferta 11.000 online, 11.000 reais, é online, 11.000 online, 11 eu tenho, e 200, 11.4, 11.4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e 6 online, 11.600 eu tenho, oferta, oferta online, e 8, 11.800 oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 11.8 eu tenho, oferta, oferta auditório, não mais, 11.8, 11.000 online, 12 eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, 12.000 reais e 200, voltou, 12.200 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 12.200 eu tenho, e vou vender, uma, 12.2 eu tenho, e 4 online, 12.4 oferta online, e se não mais, eu vou vender, dori uma, 12.600 voltou, 12.6 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais, eu vou vender, 12.8 online, 12.8 oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dori uma, 12.8 eu tenho, oferta online, por enquanto, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dori duas, e 12.800, é venda online, 56, é o ante, Celta, duas, porteira live, 289, em leilão, 6.800 reais, oferta online, quem dá mais, 7.77 eu tenho, oferta comigo, por enquanto, quem dá mais de 2, tem 4 de pé, 7.4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 7.400 eu tenho, oferta, oferta auditório, 7.400, oferta auditório, 7.4 eu tenho, e 6 também online, 7.600 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 7.600 eu tenho, oferta online, 7.600, e vou vender, dori uma, 7.600 eu tenho, oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, dori duas, 7.600 reais, é venda online, online, o lote 61, foi retirado, leilão, lote 62, Tucson, 11.12, em leilão, está na tela, o incremento, é de 500 em 500, eu tenho oferta, 18.500 reais, oferta online, quem dá mais de 8.500, a Tucson, 19.000, 19 eu tenho, oferta, oferta em 500 online, 19.000, 20.000, 20.000 reais, oferta online, 500, 20.500 eu tenho, oferta, oferta auditório, por enquanto, não mais, 20.500 eu tenho, oferta, oferta auditório, 20.000 e 21, eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 21.000 reais, oferta comigo, não mais, 21.500, 21.500 eu tenho, 21.500, 22.500, 22.500 eu tenho, oferta auditório, por enquanto, 22.500 eu tenho, 23.000 voltou, 23.000 eu tenho, oferta comigo, por enquanto, 23.000 oferta, oferta auditório, não mais, 23.000 reais, dole uma, 23.000 reais eu tenho, e se ninguém mais, eu vou vender, dole duas, é 23.000, e se não mais, é vendar. 23.000, o encramando, ah, de 15.000 eu tenho, oferta online, 27.000 reais, que ainda mais, 27.000 eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, 27.000 reais, oferta online, 27.000 eu tenho, meus, 27.500, 27.000 eu tenho, oferta, oferta online, oferta online, por enquanto, quem dá mais, 27.500 eu tenho, oferta online, não mais, 27.500 reais, pega condicional, vou vender, autorizado a venda, 27.500 eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 27.000 eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, é 27.500, é venda online. loja número 64, vale o Pinepress 267 em leilão, está em 5.600, oferta online, que ainda mais, 5.600 eu tenho, 5.600, e oito, 5.800, 6.000, 6.000 reais, oferta, 2, eu tenho, 6.400, 6.600 eu tenho, 6.600 eu tenho, 6.600, 7.000, 7.000 reais, é comigo, 7.700, oferta, oferta, auditório, por enquanto, não mais, 7.000 reais, eu tenho 200, 7.200 eu tenho, a oferta, a oferta auditória e 4, 7.400 voltou, 7.400 eu tenho, a oferta auditória e 6 eu tenho, 7.600 eu tenho, a oferta, a oferta comigo, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 7.600 eu tenho, a oferta de 8, 7.800 eu tenho, a oferta, a oferta auditória e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 7.800 eu tenho, a oferta auditória e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 7.800 reais, mais é venda lote meia oito Logan 1415 em leilão 18 mil reais o incremento é de 500 500 eu tenho 18 mil ainda mais 18 eu tenho no Logan 18 mil reais por enquanto a oferta oferta online e 500 18.000 eu tenho a oferta auditório por enquanto que ainda mais 8.000 eu tenho a oferta oferta auditório não mais 18.500 a maior oferta por enquanto a Lumeza 19.000 de pé 19 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto que ainda mais 19.000 eu tenho a oferta e 500 19.500 eu tenho a oferta auditório por enquanto que ainda mais 19.500 eu tenho a oferta auditório não mais 19.500 eu tenho a oferta auditório 19.500 eu vou vender dole uma 19.500 eu tenho a oferta auditório e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 19.500 é venda lote número 71 C4 1111 em leilão tá na tela tem oferta 12.400 reais nós abrimos o pregão já tem oferta 12.400 eu tenho e 6 de 8 13 mil 13 mil reais eu tenho e 2 13.200 eu tenho 13.200 eu tenho 13.200 eu tenho 13.200 a oferta auditório por enquanto e 4 e 6 de amarelo 13.600 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto não mais 13.800 14 mil 14 mil reais já comigo quem 2 e 4 de pé 14.400 eu tenho 14.400 oferta auditório por enquanto não mais e 600 voltou 14.800 15 mil de pé 15.000 reais eu tenho 15.000 reais oferta oferta auditório e 200 eu tenho 15.200 oferta é comigo por enquanto 15.200 eu tenho e 4 e 6 também 15.600 eu tenho oferta auditório quem dá mais 15.600 eu tenho 15.800 eu tenho oferta oferta 16.000 e 200 é comigo 16.000 de 24.000 eu tenho 16.800 eu tenho a oferta de appliedhui por enquanto não mais 16.400 prof.000 eu tenho oferta auferta auditório e 6 de pé 16.600 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto não mais 16.600 Dole uma, dezesseis de oito, dezesseis de oito eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, dezesseis de oito eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole duas e dezesseis de oitocentos, é venda. Lote setenta e dois em leilão Prisma, quinze e quinze em leilão em Cremanto, é de quinhais e quinhais, eu tenho oferta online, dezenove mil direto de avaré agora, Guarulhos, dezenove e quinhais, vinte e vinte e mil e quinhais e vinte e um, vinte e um online, de vinte e um e quinhais, vinte e dois de quinhais no Paredão, vinte e dois de quinhais eu tenho, a oferta, a oferta, a oferta online, vinte e cinco, vinte e cinco e quinhais eu tenho, eu tenho 25.500 oferta de noite que ainda mais vinte e cinco e quem eu tenho oferta oferta de tório vinte e seis ofertas online por enquanto não vai vinte e seis loja perta o rei oferta over to ele quem dá mais vinte e seis eu tenho Fertel line vinte e seis de uma vez eu tenho ogenta aí 500 vinte e seis de grandes eu tenho a oferta oferta de tarde por enquanto vinte e vinte e seis vinte e vinte e seis vinte e cinco eu tenho oferta auditória e se não mais eu vou vender 122 26 vinte e 500 reais é vendar! Lot 73 é uma x1 13 14 em leilão aí o incremento é de mil e mil eu tenho 45 mil reais eu tenho 45 oferta online por enquanto que ainda mais 45 que eu tenho, e 6 também, 46 eu tenho, a oferta, a oferta online, quem dá mais, 46 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 46 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se ninguém mais, estou pegando o condicional dole uma, 46 mil reais, a oferta online, e se ninguém mais é condicional, dole duas, 47 eu tenho, 47 mil reais eu tenho, aí 8, 49, 49 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional, 50 mil, 50 mil reais, a oferta online por enquanto, 50 eu tenho, a oferta, a oferta online, e 1, 51 eu tenho, a oferta online por enquanto, 51 mil reais e 2, 52 eu tenho, a oferta, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 52 mil reais, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, dole duas, a oferta online. Transcrição e Legendas Pedro Negri